Olá, senhores! Estamos indo para o evento de alien que vai ter aqui no centro do rio, na Livraria Cultura. Vamos lá, a gente se encontra lá! Chegamos no chassonamento, vamos subir porque a gente vai andar até lá o evento. Foi muito engraçado que a gente viu duas meninas passando e eu falei, ah, vamos tirar o carro, né? Elas estavam perdidas! É, muito bom! A gente chegou aqui no teatro da Livraria Cultura, onde vai ter o evento do Ali. Vamos lá acompanhar um pouquinho. Eu quero muito falar, esse filme é uma merda, gente. A gente viu ontem. O Carlos também, mas ele não quer aceitar que é uma merda. É, o Carlos, ele tá se segurando. O filme é muito ruim. Feijão tava com a gente e viu o filme. O filme é muito ruim. É que o Carlos foi o Paco. Peraí, o Volta falou que é nível primeiro filme. Ele é muito ruim, gente. Parece que é ruim. Você tá com uma rainha alien que tem de você. Não, mentira. Vamos deixar o Eduardo falar aí. Entrando nesse papo do Alien Covenant, né? Nessa preocupação do Prometheus, porque eu analiso que o pior pecado do Prometheus é o criador negar sua criação. Entendemos que um xenogorfo, como é o alienígena, né? Ele assume muitas formas. E desde 79, ele vem assumindo várias formas. A forma que o diretor dá pra ele. Mas existem certas místicas que você não pode quebrar. E quando Ridley Scott, ele quebra com a mística que ele e o Deno Benham criaram, fica complicado. Até que o Covenant tava acertando. É um filme que diz pra você assim, Olha só, se você não quiser assistir o Prometheus, não precisa não, tá, gente? Eu te explico tudo. Mostra as pessoas, mostra o robô, mostra a criatura, mostra tudo o que aconteceu. Não precisa assistir Prometheus, não. Mas aí tem certas coisas que, claro, não vou falar porque é spoiler, que começa aí sim, incomodou um pouco, mas com certeza é melhor que Prometheus. E aquela cena dos trapalhões, aquela nave rolando e elas correndo na frente, com landscape de planeta completo pra ir pro lado e... Eu acho que ser pior que Prometheus é virtualmente impossível pra quase qualquer filme. ... Nossa! Isso é pior que Prometheus é virtualmente possível pra quase qualquer filme. Porque Prometheus é um filme que me doeu tanto assistir. Mas porque é um filme do Alien ou porque você só acha ele um filme ruim? Porque ele era um filme a princípio do Alien, porque ele foi vendido como um filme do Alien. Ele foi apresentado como a volta do Alien pela mão do Ridley Scott. Nossa! Lembrando que ficou aquela discussão boba de que seria um prequel ou não. Exatamente! Ainda ficou aquela coisa de vai ser, vai ser, vai ser, vai, não vai, é, não é, não, pode ser, não foi. E ele criou um filme sem características, usando artes conceituais do Giger, né? Que não foram... Putuna! É, exatamente! Era só aqueles podes enormes. Exatamente! Aquela pod inicial do Prometheus, se você for pegar todo o material que o Alien tem... Se vocês me permitem posicionar a galera aqui no segundo... É, eu acho que o grande mérito da criatura do Alien, né? Por que nós estamos reunidos aqui hoje? Existe uma criatura por trás disso, né? O Xenomorfo. Aquela criatura do cabeção. Que assume a forma daquele que parasita, né? Eu acho interessante a gente parar pra entender que a criatura, o Xenomorfo, ele não é cria de um Creature Shop, de um estúdio. O que é um Creature Shop de estúdio? É um departamento de estúdio em que pessoas se reúnem pra falar assim, Opa, que bicho tem aqui no roteiro? Ah, beleza, vamos criar os bichos no roteiro. E eles são criados em estúdio. Não. O Alien, ele é uma obra de arte de um artista suíço, um artista plástico suíço, chamado H.R. Geiger, ou Giger, como fala. Então, a partir do momento que você vê uma criatura que não é um conceito de cinema, mas um conceito de arte, porque o Denobena com o Ridley Scott chegaram lá na Espanha pra conhecer o Giger, né? E eles disseram assim, olha, nossa ideia é um feto. Eu quero um feto gigante. Um feto que vai matar as pessoas. Aí o Giger olhou um artista plástico e falou assim, Vem cá, eu tenho essa coleção de biomecanoides aqui, que é, você vê o Alien literalmente, né? Na obra dele. E os dois foram à loucura. Então, eu acho que bacana ressaltar que nós não estamos falando apenas de uma criatura pro cinema, como é o Predador, que é excelente. O Staunista fez um trabalho belíssimo, inclusive na Mayari. Mas, estamos falando de uma criatura que vem da arte, que vem de um artista plástico surrealista. E é interessante falar do Giger porque ele realmente, quando o Ridley Scott vê as artes, ele fica assim, Nossa, é isso que eu preciso. Acabou o meu problema com relação à criatura, a parte que seria alienígena do filme, né? Mas, enfim, eu acho que o grande mérito do Alien é até hoje ter criado esse filme que tem toda essa estrutura, tem toda essa questão artística, como o Miranda tá falando, mas que fica até hoje na nossa discussão, né? E a própria fotografia, enfim, tudo por trás do primeiro filme é muito interessante ser avaliado, ser estudado, ser entendido, né? O próprio começo da nave despertando, aquela coisa da câmera bem lenta, vindo, e aí muda o ritmo da forma que o filme vai. Mas, antes do projeto dele, teve um projeto do Alexandre, Alejandro Jodorowsky, que era trazer Duna como um épico. E ele botava, tipo, o Salvador Dalí como imperador, ele botava Orson Welles como barão Harkonnen, e ele trouxe o Dan O'Bannon, e o Dan O'Bannon fazia parte do roteiro, ele trouxe o Geiger e o Moebius pra fazer toda a concepção artística do filme. E ele tem isso numa bíblia lá de material que é maravilhoso, é sensacional. Tem um documentário dele, que é Jodorowsky's Doom, que ele explica tudo isso, que ele mostra todo esse material. Que é inato! Ele tá falando um bagulho sério aqui, pô! Descontrola aí, mano! E esse documentário é foda e conta a história do Geiger entrando no mundo. Exatamente! Deixa eu segurar essa lá, pô! E esse material é muito foda, e como o filme não foi feito, a princípio ia tudo se perder. E aí que foi que eu acho que o Dan O'Bannon, junto com o Ridley Scott, foi lá, pô, esse cara tem umas paradas muito fodas, vamos lá ver. E eles conseguiram trazer isso pro Alien, e trouxeram isso não só pro Alien, mas pra várias coisas de ficção científica que vieram depois. Outra coisa interessante pra te ressaltar é a marca da trilha sonora. Jerry Goldsmith. Isso! Ele dá o tom, que até hoje é utilizado. A gente fica vendo o Ridley Scott perdendo a sua atenção, né? Com... E engraçado que ele não se preocupa em mudar muito o tom da música, porque você que tem a trilha sonora na cabeça, você começa a pensar assim, não, peraí, essa é a hora que a nave tá pousando no primeiro filme. Não, isso aí é a hora que eles tão vendo os ovos no primeiro filme, sabe? Ele quer te dar uma identidade, ele quer buscar a tua atenção no Covenant, com trilha sonora, com imagens que você conhece, num terreno com uma zona de conforto perigosa. Engraçado que no primeiro filme que eu gosto muito é do silêncio, né? Da utilização do silêncio diversas vezes em detrimento da própria trilha, né? De você ter essa coisa da expectativa, de jogar com a previsão do espectador no que pode ou não acontecer naquela cena, né? Que isso foi trabalhado na própria divulgação do primeiro filme. O primeiro filme é um filme de terror, em que o maior chamariz do filme no pôster era no espaço, ninguém pode ouvir. Exato, né? Foi legal vocês terem falado disso, que geralmente no meu canal eu costumo falar dos trailers, né? E o que eu achei interessante, em 79, porque eles estavam lá, né? Não sei se é vantagem ou se não é, mas vendo um outro filme, vendo o trailer do Alien, foi muito engraçado. Porque era assim, vinha aquele ovo, aí as letras se formando... Aí daqui a pouco começaram... Aí daqui a pouco começaram... O seu grito não será ouvido em espaço. Tudo bem, meu? Tudo bem, meu? Ele ficou vermelho, né? Olha só! Eu achei que ele tava... A cabeça lá em 79 fez... Nunca ninguém tinha feito um trailer daquele. A Fox... A Fox? Foi a Fox? Fox. Ela fez um line-up lá em São Paulo, cara, que eles apresentaram 30 minutos de filme. Só que eles reuniram 30 minutos de filme que eram referências ao oitavo passageiro. Então, cara, a maioria das pessoas quando saiu dali ficou muito empolgada. Porque falou, cara, vamos ver de novo um filme de terror foda, onde o Alien é uma criatura que está sempre espreita. Que ela tá ali, você não sabe de onde ele vem, você não vê ele inteiro na tela, você vê partes dele, é aquela ameaça e tal. E quando você vê o filme, cara, no primeiro momento, é tipo o fantasma da ópera que aparece o fantasma. Tipo, vai tomar no cu, cara. O Alien não é isso, cara. E aparece o Alien, tipo... É uma criatura de expectativa, né? A última cena do trailer é o Alien na Luz. É a última cena do trailer, passou aí. É o Alien na Luz. Olha o Alien todo. Vai dar porrada pra cabeça, assim, ó. Porque o primeiro filme quando eu vi, foi um filme que eu tinha uns 10 anos quando eu vi, sei lá, na Globo. Foi um filme que me cagou porque era uma criatura que, você falou, era o mistério da criatura. Você não tinha ela. E é um filme que você não... Diferente dos filmes que você estava acostumado a ver, você não tem armas. São engenheiros numa nave de mineração. Na verdade, são trabalhadores comuns. É, são mineradores. É estima. Cavioleiro. Pedro e Vino no espaço. Exato. Por que Alien, Vino? Por que Alien, Vino? É uma cilada, Vino. É uma cilada. E se dão muito melhor do que os cientistas do Prometheus, né? Que vê uma parada assim na tua cara... E o cara vai lá... São muito mais inteligentes que os cientistas, porra. Os caras são terríveis, porra. A tripulação da Nostromo, que é de mineradores e trabalhadores de nossa vida, é o grupo de pessoas mais inteligentes de toda a franquia Alien. Porque se você pegar tanto o Alien 2, os militares do Alien 2... Os caras são idiotas. Game over, man. Game over, né? Game over! Não é engraçado. É terrível. Cara, se acalma. Você é um militar, você é um soldado, porra. Baixa aí os planos pra gente ver. Ela dando ordem em todo mundo, cara. Beleza, valeu a noite. Exatamente. O Link de Sofruto é um link... O livro do... O filme de terror. O filme de terror. O livro do... O filme... O... O capitão da nave, que era o cara mais sagaz da história, ele morre de forma mais idiota. Uma... Caraca, outra arma, mas sabe? Porra, meu amor. O Rex, nesse filme aí novo, tem uma cena... Cuidado do spoiler. Não, não vou dar spoiler. Mas é como se eu virasse assim... Isso pra quê? Eu pergunto pra ele... Porra, tem essa garrafa... É assim mesmo. Quem tem essa garrafa aí? Ele vai falar assim, ah... Veneno, mas tá de boa. Pode tomar. Pode tomar mesmo? Pode tomar, mas não vai acontecer nada comigo? Ele fala, não. Aí eu bebo e morro. É exatamente assim. Não é assim a cena? É exata... O cinema riu, cara. Tá raiva. A cena mais tensa do filme. Tá raiva. O cinema riu. O cinema riu de velho. É ridículo. É ridículo. O que eles têm, cara... Eu não sei se eles querem, assim... De alguma forma, falar, cara... O Alien é foda pra caralho. É mega inteligente. É um guispe que ele tenta descer uma criatura. É extremamente racional. E eles colocam os outros personagens no nível de estupidez muito grande. Na verdade, o Alien se passa no futuro. Todos os filmes que estamos vendo agora são passados. Então, o que acontece? Esses caminhoneiros do espaço tiveram aulas. Entendeu? Aprenderam com esses filhos da coisa morrendo. Isso que é errado. A gente tem um cientista que chegou no planeta e tirou o capacete. Exato. Não faz igual. A gente tem um biólogo que viu uma alienígena na morte e... Eu tenho que sair correndo daqui. Os caminhoneiros são muito mais inteligentes do que um cientista do passado, velho. Porque ele viu o vítima, velho. É, ele viu o vítima, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Porque existe... O que eu não posso fazer? Ah... Existe uma coisa chamada bom senso. Se eu vejo qualquer tipo de criatura que se levanta e abrem pra cima de mim... Eu não sou biólogo. Eu não sou ex-biólogo. Eu não sou nada. Eu não vou ficar perto daquilo. É um abraço. Imagina. É por isso que ele gosta. É por isso que ele morre com as coisas. Ele ensina uma lição. Eu prometi. Agora... Outra questão que eu achei interessante. Pergunta. Pergunta. Oi pessoal. Sou bonita. Olá. Tudo bem? Só mais pra ela. Você apresentou. Por favor. Vila. Vendo toda essa discussão de vocês, e inclusive esse matchup que fazem com o alien e o predador, eu queria saber de vocês qual a opinião de vocês em relação a por que que não quiseram explicar o predador e tentam tanto explicar o alien, onde surgiu, porque o pessoal sempre vai pra frente. Mesmo o predador, que não é tão ósseo assim, ele é interessante porque mostra a edificação de espécies diferentes, botando muito anel para desenvolver os próprios predadores e sempre vão pra frente. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que foi porque o alien deu mais certo que o predador. Predador deu muito mal. Predador deu muito mal. Predador deu muito mal. Predador deu muito mal. Não, não é melhor. É o que 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 eu entendo o seu ponto. É o que é o seu ponto. O predador não tem muito o que explicar. É praticamente uma raça de caçadores que eles vão em cada planeta, dá pra entender, Caçando o seu campeão Derrotando e trazendo o troféu pra casa Você vai esbarrar nos Klingons Você vai dar esbarrada nos Klingons O negócio é, comercialmente Alien deu muito mais certo do que Predador Porque o Alien começou como um filme de terror O Predador foi um difícil de ação Mas o primeiro Predador foi muito bom E os primeiros Alien foram muito bom Os anos 80 também Tudo já devem participar Do primeiro Predador pro segundo Predador Tem uma diferença de grandeza Aí o segundo Predador eles te apresentam no futuro Com o Danny Glover como protagonista Eu gosto desse filme Eu gosto do Predador 2 O filme é legal Mas se você for comparar o primeiro Predador Com o segundo É um gap ali de o que está acontecendo nessa história Muito grande Já o Alien pro Alien 2 Pra mim foi uma evolução da história Muito mais natural Tipo, você ter o primeiro filme de terror com um Alien E aí o segundo filme continuar Olha, eles voltaram pra... O Alien 1 pro 2 Tem que ficar 17 anos de terror Teterio do Senhor 54 Ele falou, eu vou ler Eu vi o filme 1 pro... Eu vou terminar uma discussão Eu queria agradecer a presença de todo mundo Eu falei que na hora de ensinar o evento Eu trouxe um filme Eu vou fazer algo Eu não faço nem ideia de quais são os pontos Pode ser concedido pela... AQV, o West? 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 Tem mais? Tem mais pra sortear? Não, só isso Eu trouxe a placa de 100 mil inscritos Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui também A todo mundo que é inscrito no canal É que me encher pra caramba Falar, pô, devo isso a vocês Mas realmente eu devo A 100 mil pessoas que você... Não é que isso é ele, viu? Não é mentira Se vocês quiserem receber o pagamento do que ele tá devendo É só esperar ali fora AQV, o West? Se 100 mil pessoas saírem hoje do canal eu perco a placa Não sei se eu vou ter que devolver Espero que não Se você tiver que pagar um real por 100 mil pessoas Então agradeço a todo mundo que não só inscrito no canal Mas como também por ver aqui pessoalmente A gente sabe que isso demanda tempo, esforço, deslocamento, etc É isso aí, é isso aí AQV, uma salva de palmas da comunidade Outro? Outro, outro É, é! Eu não gosto de papo na lenda, cara, eu ia ser o bônus, eu tô com babu no cu e tanto. Você tá gravando? Olha a gravação aí, gente. Tá gravando aí agora. O cara fica parado, o cara fica parado na gravação. É o momento que a gente tá, vai botar 20, 21, 2, 1. Só 20 anos. Aí, galera, o evento acabou, teve uma perguntinha pro sorteio de um pôster maravilhoso no final e eu acertei, estou feliz. É bom ser nerd, foi muito legal, a gente vai deixar aqui as informações do canal que fez, né, organizou o evento aqui na descrição do vídeo. E assinem também o nosso canal pra receber as atualizações, cliquem no sininho, sigam aí o Odin com Pimenta, a gente vai ter também sorteios no nosso canal, tem muita coisa boa chegando, principalmente na nossa viagem pra Curitiba, facebook.com barra Odin com Pimenta, Instagram é o Twitter Odin com Pimenta e visite o nosso site www.odincompimenta.com.br Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal